Dia de parede, e a parede mais rápida que eu já fiz na vida. Eu tava querendo fazer uma parede nesse estilo, então liguei pro meu irmão e perguntei se eu podia fazer na casa dele. Ó o sortudo aí. E a ideia, na verdade, era só dar um pontinho de arte no apartamento, porque ele tava bem branco. Sendo bem sincera, eu nem achei que ia ficar tão legal, mas deu muita diferença no ambiente. Eu fiz vários layers se entrelaçando, e eu tô usando aí uma caneta pós-cada ponta 7M. Assinei a parede, e agora olha a diferença. A parede era assim, bem branquinha, e depois ficou assim. A gente veio com a arte toda pelo Raul ali também, que deu uma noção de profundidade bem legal. Comenta aqui o que você achou.